Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tico Camisa 7 Abre o marcador Em Pituaçu 0 Lançamento Dominou Figueiredo É o Hande que está no lance A batida Gol Do empate Da raça Do Leônico Ander Deixa tudo igual Um para o Leônico Um Um para o Leônico 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 Um para o Leônico